O Brasileiro, o que mais vale a te perder? O Brasileiro do Brasil é o melhor do mundo, o que mais vale a te dar? Que me desculpa, 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 que me desculpa. Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Certa senha! Certa senha! Certa senha! Certa senha senha! Seira mas Pinheira! Seu prezinha Seu prezinha Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia E um passinho assim Vem com a gente Um, dois, três, 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 quatro, 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 quatro. Eu nem me desce e tenho que gostar de Ah, 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 ah. Eu a E as suas de quinto, não me espera de cheiro Se o meu saco, eu estou contigo Ataca, 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 ataca